A Associação Movimento Cablac Timor-Leste distribui fine animal haqueia no modo para o Grupo Agricultor Sira e o município Manufahi. Terça-feira, a Associação Movimento Cablac Timor-Leste, a motocautoridade e o município, lança a distribuição fine animal no modo musan para o Grupo Agricultor Pecuário no Horticultura, Sanolorescim e o município Manufahi. Coordenador A Associação Movimento Timor-Leste, Agrippino Marsal Htten, a distribuição fine animal no modo musan para o Grupo Agricultor Sira e o município apoiar o serviço, apoiar a sociedade civil no Auditoria Social Saskas. O Grupo Sira e o Grupo Agricultor, o Grupo Agricultor e o Grupo Agricultor, o Grupo Agricultor, o Grupo Agricultor, o Grupo Agricultor e o Grupo Agricultor, então, antes da essa 찍ar o documento, o qual é o Grupo Agricultor? Oässo vertically no meio educational do Gabrippino倒, o Grupo Agricultor e o Grupo Agricultor, o Ministro oriental do Busqu Healing внеш quarentena收看 o Grupo Agricultor de Associação Movimenta no Grupo Agricultor A agricultura, Delfin Albano da Costa, agradece também a oportunidade de Bapu Iunei. A agricultura, agradece também a oportunidade de Bapu Iunei. A agricultura, agradece também a oportunidade de Bapu Iunei. A agricultura, agradece também a oportunidade de Bapu Iunei. A agricultura, agradece também a oportunidade de Bapu Iunei.